Música Mulher em mim, Fifi, se és de um estrago Eu de nervoso estou torrificando o carro Não posso com o acro, crueldade da saudade Mas que uma maldade, vivo sem a fa-fa-fa Detem-pe-pe-pe-na deste moribão Que já virou vaga-gagabão Só, só, por ter sofrido Fri, tu, 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 tu Tens o coração fingido Mulher em mim, Fifi, se és de um estrago Eu de nervoso estou torrificando o carro Não posso com o acro, crueldade da saudade Mas que uma maldade, vivo sem a fa-fa-fa-fa-co Teu coração me entregás Depois de mim, tu, 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 mas Tua falsidade é tão profunda Tu, 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 tu Mulher em mim, fizeste um estrago Eu de nervoso estou torrificando o carro Não posso com o acro, crueldade da saudade Mas que uma maldade, vivo sem a fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa- Legenda por Sônia Ruberti